Salve, salve, Nação Tricolor! Aqui Marcos Louren, para mais um vídeo para o nosso canal A Nação Tricolor. Hoje quero já, de início, chamar, convocar toda a torcida Tricolor que acompanha a nossa página Nação Tricolor. Quero convocar todos vocês para amanhã, né? Grande jogo do nosso Tricolor, Tadieres e São Paulo. Quero convidar todos vocês da página Nação Tricolor. Iremos fazer a nossa live ali na nossa página. Então você que está sempre com a gente, vai lá na página. Amanhã, a partir de 9h30 da noite, né? 21h30, estaremos fazendo a live do nosso Tricolor. Ontem já tinha adiantado, né? Que o nosso Tricolor, a delegação, está lá na Argentina, né? Foi ontem, minha tarde, para lá. Então nós ficamos aqui na torcida, né? Tomara que o nosso Tricolor venha a fazer um ótimo jogo e traga um bom resultado para a gente, né? Na verdade, o torcedor São Paulo ainda sabe que quando o Tricolor entra na Libertadores, né? Entra para disputar, né? Eu acredito que não tenha uma Libertadores aí, que o São Paulo entrou para não disputar, né? Então toda a Libertadores de São Paulo entra, a torcida fica bastante esperançosa, né? Porque o São Paulo, sempre que entra, consegue bons resultados, né? A verdade. E apesar de o time não ter mostrado muita coisa para a gente, né? Esse começo do ano, o time ainda está meio lá, meio cá. Mas a torcida acredita, né? A torcida acredita que o time venha trazer um bom resultado, né? Pelo menos, da Argentina para a gente. Um empate para nós não seria muito mal. Nós sabemos que o Monobi vai estar lotado na próxima quarta-feira para o jogo de volta. Então, nós vamos torcer, torcer muito, né? Tenho certeza que o São Paulo vai fazer um bom jogo e que nós possamos estar aqui torcendo, né? Toda a torcida possa estar torcendo, né? E aqueles que vão para lá também, a gente sabe que tem torcida de São Paulo que vai para lá. E a gente fica aqui junto torcendo, né? Então, que o São Paulo faça um bom jogo para a gente. Então, convoco todos vocês para amanhã a nossa live Nação Tricolor. Venha acompanhar o Tricolor juntamente com a gente, beleza? Quero agradecer também a galera do Facebook, Marcos Louren. Um grande abraço a todos lá. E continua com a gente, galera. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Ajude aí o nosso canal a crescer, né? E vamos que vamos, galera. Tamo junto. Grande abraço a todos. Valeu!